E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre Ainda vale a pena morar em Portugal? Eu sei que a maioria das pessoas que assistem aqui os meus vídeos Tem esse planejamento de vir aqui para Portugal Muitas pessoas têm esse sonho de vir morar aqui em Portugal, vir morar na Europa E o intuito desse vídeo não é te desmotivar Jamais eu viria aqui dizer não venha para Portugal Desista dos seus sonhos, jamais, eu acho que se você tem um sonho Se você tem esse desejo, tem essa vontade, você tem que fazer o que está no seu coração E nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas vantagens e desvantagens Vou passar informações sobre o país, a minha experiência, os prós e contras Para você conseguir tirar a sua própria conclusão E pôr numa balança se vale a pena ou se não vale E se você realmente decidir vir, já vir informado Sabendo de tudo, das vantagens e das desvantagens Dos pontos positivos e negativos E vir sabendo tudo que você vai enfrentar aí ao chegar no país O fato é que realmente o governo de Portugal está facilitando E parece até que está incentivando a vinda de novos imigrantes Tudo isso porque eles precisam urgentemente de mão de obra Se vocês não sabem, muitos portugueses estudam, se formam e saem do país Ficou faltando a mão de obra e aí que a gente entra E por isso que eles precisam da gente Então com a criação desses novos vistos Tem uma facilidade maior dos brasileiros virem para Portugal Porém, por um lado tem essa facilidade de entrar no país E por outro lado tem as outras desvantagens Constantes mudanças negativas A inflação, os arrendamentos extremamente caros O custo de vida está aumentando Os alimentos, as coisas cruciais para se viver Gás, eletricidade, tudo está ficando mais caro E Portugal tem um dos menores salários mínimos da Europa Então se o salário é baixo, o custo de vida é caro Não sobra muito dinheiro para você que pensa em vir para cá Juntar muito dinheiro ou mandar dinheiro para o Brasil Então, para a gente conseguir ter essa conclusão De ainda vale a pena morar em Portugal Primeiro a gente tem que analisar qual é o motivo de você estar vindo para cá Se você vem em busca de segurança, qualidade de vida, um país tranquilo Criar os seus filhos Você realmente consegue isso daqui Consegue adquirir coisas que no Brasil você não conseguiria Óbvio, óbvio Aqui o poder de compra não se compara ao Brasil Só que você não vai enriquecer Só se você ganhar no euro milhões Mas aqui não é um lugar para enriquecer Para juntar muito dinheiro e mandar muito dinheiro assim para o Brasil Você consegue sim mandar alguma quantia ali Se você tiver outra renda, além do seu salário, do seu ordenado ali normal Você até consegue fazer mais coisas, né? Vai depender de cada pessoa Eu sempre falo para vocês que cada pessoa vive em Portugal de uma maneira diferente Então para mim é de um jeito Para outra pessoa é de outro jeito totalmente diferente E para você também vai ser diferente do que foi para mim Do que foi para ele, do que foi para ela Só estando aqui e dependendo das suas ações Do que você vai fazer, de onde você vai trabalhar De quanto você vai pagar no seu arrendamento Então vai depender de vários fatores Vocês sabem que além dos arrendamentos aqui estarem extremamente caros Os senhorios estão pedindo muitas coisas Além de vários calções Mais um fiador Mais recibos de vencimentos No Brasil a gente chama de contra-cheque, né? Então eles querem ter certeza que você já está trabalhando Vira uma bola de neve Não está fácil Não está fácil achar casa num preço que você possa pagar Porque se você ganha 700 euros Você pega uma casa de 500 Como é que você paga a sua alimentação, as despesas Uma roupa, porque você vai chegar Precisa comprar casaco, precisa comprar sapato Precisa comprar as coisas para se viver aqui, né? Se você chegar no inverno Você vai precisar comprar um aquecedor urgentemente Todas as coisas necessárias para se viver Assim que você chegar Você vai ter muitos gastos No penúltimo vídeo que eu fiz Eu comentei sobre valores ideais para trazer E algumas pessoas comentaram Dizendo que era muito dinheiro Porque eu tinha falado que Para uma pessoa sozinha Eu acho que 30 mil reais Tirando o valor da passagem, né? E para um casal 50 mil reais Isso é no mínimo Para mim Que eu acho Porque eu prefiro errar para mais Do que errar para menos, né? Tem pessoas que vêm com pouco dinheiro E conseguem seguir a vida Arrumar um trabalho rápido Um arrendamento barato E dá sorte Mas quer dizer que para você vai ser assim? Não sei Você quer arriscar? O que você está disposto a enfrentar, né? Eu sei que ultimamente Vocês devem estar vendo muitos vídeos De pessoas falando que Seria o pior momento para vir para Portugal Por causa da inflação Dos altos preços de arrendamento E realmente isso é verdade Não estamos no melhor momento Porém, se você for esperar o melhor momento para vir Não existe, né? Não existe um momento ideal E aí? Ano que vem Vai melhorar ou vai piorar? Eu não faço a mínima ideia Se esse é o seu sonho Se é o que você quer Se você está estudando Se planejando Se planejando muito Já sabe dos prós e contras Já está preparado para o que der e vier Você vem E você vai conseguir fazer a sua vida aqui Você só não pode vir iludido E esse é o grande problema, né? As pessoas que vêm sem essa preparação, né? Não é só preparação financeira Que eu estou falando não, tá, gente? É o psicológico Tem que estar muito forte Nos primeiros meses São os mais difíceis Eu diria até no primeiro ano, talvez Porque tem todas aquelas burocracias Para você tirar seus documentos, né? Tudo aquilo que você vai enfrentar De início ao chegar no país Toda aquela mudança cultural Claro que tem as qualidades E você vai viver experiências incríveis E se sentir feliz e realizado De ter conseguido vir De ter conseguido chegar Só que, por outro lado Tem todas as burocracias Se legalizar, se estabilizar É um período longo E muito burocrático, estressante Então você tem que estar preparado para isso Para contornar os obstáculos e as dificuldades Porque é um fato Você terá dificuldades no início E vai ter que enfrentar muita coisa Aproveitando que eu falei de arrendamento Eu estou sempre frisando isso aqui para vocês Porque, além de tudo isso Que eu já falei para vocês Dos arrendamentos estarem extremamente caros E ter as exigências dos senhorios, né? Está tendo muitos golpes Muitos Quem já está aqui Acho que vocês já sabem, né? Surreal a quantidade de golpes Como muitas pessoas estão desesperadíssimas Para achar uma casa As pessoas estão fazendo as coisas sem pensar Estão depositando dinheiro Sem conhecer a pessoa Sem visitar a casa Tem que ter muito cuidado Eu já fiz um vídeo aqui no canal De um golpe que tentaram dar E nem no meu marido Na época que a gente estava vendendo Os nossos móveis da nossa casa anterior Então, se você não prestar atenção Não ficar ligado Você vai sofrer golpe Sabe por quê? Você está vulnerável Você está desesperado Você acaba ficando cego Então, gente Por favor Cuidado Hoje mesmo eu vi um relato no Facebook De um casal que perdeu 1.200 euros Eles chegaram a três meses 1.200 euros Eles perderam Prestem atenção Porque por mais que você vá na polícia Depois de denunciar Você nunca mais vai ver esse dinheiro E como aqui a gente tem que fazer de tudo Para economizar Agora, né? Que está tudo caro O custo de vida Como eu digo isso, gente Está caro Para a gente que já mora aqui A gente está vendo essa evolução Cada vez que a gente vai no mercado Aquilo que custava 50 cêntimos Já está 80 cêntimos O que custava 1 euro Está 1,15 1,20 E isso no final do mês Dá muita diferença Não é comparando com o Brasil Mas é comparando com o Portugal Há meses atrás Ano passado É isso que a gente está querendo passar O custo de vida está aumentando Comparando com o Brasil Ainda está ok Então a gente tem que contornar a situação E fazer de tudo para economizar E como é que a gente economiza? Pega as promoções Comprar roupa Saldos No mercado Marca branca Ficar vendo ali todas as promoções E os jeitos de economizar Para conseguir gastar menos E agora que está chegando frio Os gastos aumentam bastante Porque além da eletricidade Do gás Tudo que a gente usa ali Para tentar se aquecer Custa caro E eu não sei vocês Mas eu como mais no inverno É normal Então no inverno Os gastos são maiores Mas é aquilo Apesar dos apesares De todo esse momento ruim E das desvantagens do país Eu estou cansada de falar para vocês As qualidades Das coisas que valem a pena E para mim, gente Eu não me arrependo de vir Não me arrependo de estar aqui Não estou no meu melhor momento Eu tenho nove meses aqui E já passei por muita coisa E ainda estou passando Mas não me arrependo Não penso em voltar E todo dia a gente tem Nossas dificuldades Nossos gastos Por exemplo Eu estou desempregada, né? A minha única fonte de renda No momento É a internet E só meu marido está trabalhando E vão acontecendo os gastos, gente Porque as coisas acontecem assim Sem a gente imaginar Nosso carro teve mais um problema Essa semana que passou E já foi mais 100 euros Meu óculos quebrou Ó Eu não apareço muito aqui de óculos Mas quem está lá no Instagram me vê Não dá para ver direito, gente Mas está quebrado aqui Sabe quanto? Só as lentes do meu óculos Porque eu tenho miopia e astigmatismo 250 euros Sem a armação Mais um gasto 300 euros Que eu vou ter que ter Então as coisas vão acontecendo E é aquilo A gente tem que estar preparado Eu sempre falo para vocês Terem uma graninha aí Guardada Juntar, né? E eu e meu marido A gente faz isso Então o que eu quero passar para vocês É que assim Mesmo que você Faça um planejamento Se prepare Tenha uma expectativa Uma ideia Do que possa acontecer aqui As coisas acontecem Fora desse planejamento E é isso Que vai te destabilizar Principalmente emocionalmente É isso que vai te derrubar Muitas vezes Então você tem que estar preparado Para o que pode acontecer E para o inesperado Vir com um psicológico Muito forte E preparado para qualquer coisa Portugal é um país acolhedor É um bom lugar para se viver Mas para você conseguir Viver bem aqui Você vai ter que trabalhar muito, né? Você vai ter que se dedicar muito Dar o seu máximo mesmo As opções de trabalho Não são as melhores As condições de trabalho Não são as melhores Já é cultural deles aqui Trabalhar bastante Chega que a gente demora um tempo A se acostumar Pelo salário ser baixo As condições de trabalho ser ruins Muitos, muitos portugueses vão embora Por isso que muitos deles Comentam nos vídeos E criticam quem apoia Os brasileiros vir Porque eles mesmos não ficam Eles vão embora E muitos dos que ficam aqui em Portugal Sofrem também com todas essas coisas Que eu estou falando para vocês Sofrem com emprego Com arrendamento Com custo de vida caro E os portugueses sofrem com tudo isso Esse sofrimento não é exclusivo nosso Dos imigrantes É de todo mundo que vive aqui Eu entendo Quando os portugueses comentam aqui nos vídeos Dizendo que não podemos incentivar as pessoas a vir Só que uma coisa que os portugueses não entendem Ou os brasileiros que estão aqui há muito tempo Não entendem Porque acho que já esqueceram como é que é no Brasil Da mesma forma que aqui tudo está ficando caro Inflação, crise No Brasil está pior No Brasil está pior E o pior de tudo é que lá nem segurança a gente tem Se a gente trabalha, trabalha, trabalha Consegue comprar alguma coisa Por exemplo, um celular A gente sai na rua E é assaltado E é esfaqueado Claro que vai depender também das regiões do Brasil Mas a maioria dos lugares Sim, está violento Não é querendo denigrir a imagem do Brasil Mas assim, eu sou do Rio de Janeiro E eu posso dizer Porque eu morei lá 28 anos da minha vida E sei muito bem como é que é Então se a gente for botar numa balança De todas as coisas ruins Que Portugal está tendo agora Todas as desvantagens O Brasil está 10 vezes pior Então por isso que eu faço esse vídeo Para te alertar E te falar as desvantagens Pedir para você se preparar psicologicamente Porque aqui terão coisas ruins Mas eu sei que no Brasil O que você está passando É muito ruim também Não é vir aqui para Portugal Achando que vai ser um sonho Que vai ser tudo lindo Você vai ter suas dificuldades Normal Só que uma coisa eu te garanto Você vai ter mais segurança Mais qualidade de vida Mais possibilidade De comprar as coisas que você sempre sonhou De conhecer outros países De ter experiências inesquecíveis Fazer um boom na sua mente Você vai expandir os seus horizontes Vai ter uma nova perspectiva de vida Você que tem que tirar essa conclusão Onde é que você mora no Brasil O que você está passando no Brasil Está passando dificuldade Mora num lugar violento Ou você tem uma qualidade de vida boa aí no Brasil Mora num lugar legal Tem um trabalho bacana Se você está vivendo bem no Brasil Você chega aqui realmente E se assusta Com todas essas dificuldades Que a gente enfrenta aqui em Portugal Mas se você está passando dificuldades Já está num trabalho horrível Num lugar que não tem segurança Ganhando pouco O que você ganha Mal você paga as contas Então Só quem morou no Brasil Viveu lá Sabe as dificuldades que passou lá Pode comparar Esses dois países Porque se a pessoa Tinha uma vida com muitas dificuldades no Brasil Chegou aqui Tem um trabalho Consegue manter sua casa Tem seu carrinho Olha que diferença na vida dessa pessoa Essa pessoa está super feliz Super realizada Porque tudo que ela nunca pôde ter no Brasil Ela está tendo aqui Pode ter a casa dela O carro dela Comer o que ela quiser Vocês estão entendendo a diferença? Sendo que no Brasil Ela tinha um trabalho ruim Passava dificuldade Não tinha segurança Então Ó gente Olha só Como é que eu posso comparar vidas Como é que eu posso comparar O que eu vivi Com o que você está vivendo Nunca Ninguém aqui pode te falar Com plena certeza O que você tem que fazer O que é melhor para você Só você pode escolher E saber o que é melhor para você Faça o seu planejamento Pega aí o seu papel Vai anotando tudo O que eu estou disposto a enfrentar Quais são os pontos positivos Os pontos negativos de Portugal O que eu tenho que fazer Assim que eu chegar lá Eu tenho que tirar documento tal Eu tenho que procurar casa tal Aonde que eu vou morar lá em Portugal E tem que saber que ao chegar aqui As coisas vão sair do seu planejamento E você vai ser pego de surpresa E você tem que estar preparado Venha com dinheiro para os imprevistos E para você Que já está decidido Já vai vir Já está fazendo o seu planejamento de viagem Eu vou dar uma dica agora Super importante Na agência de viagem Voar Mais com Família Você consegue comprar a sua passagem No valor mais barato E a equipe te dá todo o suporte Tirando as suas dúvidas Sobre documentações Aeroporto Bagagens E a melhor parte Eles estão com seguro viagem gratuito Então você compra a sua passagem E ganha seguro viagem gratuito Então não perde mais tempo Vou deixar o link aí nos comentários Se você quer fazer a cotação da sua passagem Fazer o orçamento Clica no link E vai lá conversar com eles E eu garanto que com eles Vocês vão encontrar O melhor atendimento E a passagem ideal para a sua viagem Então gente É isso Corra atrás dos seus sonhos Se o seu sonho é vir para cá Venha preparado Muitas coisas não acontecem Como a gente planeja Como a gente idealiza Tem a expectativa E a realidade E é muito diferente um do outro A gente tem que estar ciente Dos prós Dos contras E se preparar Nesses dois quesitos Financeiro e psicológico Essas duas coisas Que fazem total diferença Se você vir com um valor legal E vir com um psicológico Fortalecido Preparado Sucesso Estude bastante sobre o país Assistam os jornais Daqui de Portugais Atualizado Procure aí no YouTube O que vocês acham Para vocês verem Como é que está o país A economia E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de Se inscrever Se não for inscrito Deixar o like E deixar aí nos comentários A sua opinião Grande beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON